Boa tarde, meu nome é Marcos Soberto, eu vou apresentar para vocês o ITV Project, que é uma plataforma web para desenvolvimento de aplicativos para a TV digital. Eu vou começar falando de quem que nós somos, nossa empresa. O nome dela é Intacto, fomos criados em 2005 por seis sócios ex-alunos do curso de Ciência da Computação da Universidade de Brasília. Atualmente contamos com 21 colaboradores e a Intacto se divide em dois focos, que é a fábrica de software e o laboratório de TV digital. Atualmente esses são nossos clientes da fábrica, o Ministério da Defesa, ANAC e TCU. Esses são os nossos projetos de TV digital, sendo que em 2008 a gente foi contemplado com a subvenção econômica também, só que é para um projeto diferente do que eu vou apresentar agora. Só mostrando um pouquinho da nossa empresa, ali em 2005, quando a gente começou lá na garagem mesmo, e atualmente essa é a galera que está trabalhando com a gente. Começar falando um pouquinho de TV digital, só para ambientalizar um pouco melhor. Como todo mundo não sabe, a TV digital está chegando aí no Brasil desde o final de 2007, e as grandes diferenças são o áudio e o vídeo, a mobilidade, a portabilidade, a possibilidade de você assistir a TV em movimento, a multiprogramação, que é você assistir vários canais, vários programas de um mesmo canal, por exemplo, e a interatividade, que é realmente o que a gente trabalha, o que a gente gosta de fazer. A interatividade, ela é simplesmente a possibilidade de você poder interagir com o programa e com a televisão, através do controle remoto. A interatividade que a gente está falando é para a TV digital aberta, e são interfaces gráficas semelhantes às de computador, que serão mostradas na tela da TV. Alguns números do mercado, atualmente a gente já conta com 25 cidades com TV digital, sendo que dessas 25 a gente tem 60 emissoras já transmitindo em sinal digital. E um dado interessante sobre a interatividade, é que a gente tem uma comunidade, dentro do portal de software público, do Ginga, que já conta com mais ou menos 8 mil participantes. Algumas projeções, que a gente fez em parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, aqui é o número de emissoras em 2016, que é quando o sinal analógico vai ser encerrado. A estimativa é que 713 emissoras já estejam transmitindo sinal de TV digital, e que dessas 713, 300 já estejam transmitindo em interatividade. Alguns dados sobre a população também, a gente espera que em 2016, 94% da população já tenha acesso à TV digital, já que o sinal analógico vai ser encerrado. E que desses 94, 35%, 84% tenham acesso à interatividade, e 35% tenham acesso à interatividade com a internet, que é você poder enviar informações através do canal de retorno. Agora eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto. O que é o ITV Project? Ela é uma plataforma para a criação, testes e distribuição de aplicativos para a TV digital. Ou seja, você vai desenvolver aplicativos para a TV digital utilizando a nossa plataforma. E o grande diferencial dela é que ela é uma plataforma web, então você não precisa baixar um programa, você não precisa comprar um set-top box de testes, você apenas acessa a nossa página, que é o atvprojeto.com, que o projeto ainda está em desenvolvimento, então a ferramenta ainda não se encontra lá. Um pouco sobre a tecnologia. A gente utiliza muito o conceito de cloud computing, já que o nosso ambiente todo de teste, ele está numa nuvem, ele não é uma infraestrutura que está localizada no local do desenvolvimento. A gente utiliza muito questões de rich internet application, que é tecnologias como Ajax, Google Web Toolkit, Yahoo User Interface Library. E a nossa ferramenta, ela já desenvolve aplicativos para o padrão brasileiro e para o padrão europeu de TV digital. Falar um pouquinho das funcionalidades. Nosso ambiente de desenvolvimento da aplicação, ela permite que você crie aplicativos interativos, crie interfaces gráficas, crie elementos de navegação, por exemplo, se eu quero mudar de um botão para o outro, numa interface gráfica, a partir do controle remoto. Então a nossa ferramenta também é capaz de fazer isso. Se eu quiser fazer algo a mais, por exemplo, eu quiser que minha aplicação conecte com a internet, envie algum dado, envie e-mail, então ela também permite que a gente manipule códigos Java, INCL e Lua, que são as linguagens de programação para a TV digital. A gente tem um ambiente de testes também, que você pode testar a sua aplicação em emuladores, são os testes locais. E um ambiente de teste remoto, que você pode testar a sua aplicação em um set-top box, que está localizado na nossa infraestrutura. Que você envia a sua aplicação, a gente testa e te mostra o resultado. Então isso elimina a necessidade de você ter um conversor do seu lado. E nossa ferramenta também faz integração com todo o ambiente, com todo o hardware das emissoras. Que é principalmente o play-out, que é... O play-out é responsável por enviar o aplicativo interativo pelo ar para a casa dos telespectadores. A cadeia de valor da TV digital é mais ou menos essa. A gente está inserido ali naquele primeiro quadrante, que é o Provedores de Ferramentas de Desenvolvimento de Aplicativos Interativos. Vou dar continuidade, que aí a gente vai entender um pouquinho melhor. O nosso mercado potencial é isso. É principalmente a América Latina e a Europa. Porque a nossa ferramenta, ela desenvolve aplicativos interativos para o padrão europeu, que é o MHP-DVB, e para o padrão NIPO-Brasileiro de TV digital, que é o USDBT. Então, esse é o nosso mercado potencial. Nosso modelo de negócios. A intenção é que a gente lance duas versões. Uma versão gratuita, para que os desenvolvedores de aplicativos interativos tenham acesso. E uma versão Enterprise, que é para as emissoras. Lógico que ela tem algumas... Uma diferença bem grande. E uma ferramenta... Uma ferramenta... O ITV Project gratuito, ele é voltado principalmente para os desenvolvedores de aplicativos interativos. E a Enterprise é voltado principalmente para as emissoras e para as agências de comunicação. A gente fez uma pesquisa de mercado, com aplicativos, com software semelhante na Europa. E esse software custa entre 20 mil e 60 mil reais. Varia. De acordo com a funcionalidade dele. Concorrentes. A gente tem algumas ferramentas de autoria para o padrão europeu já. Só que nenhuma delas é web. Utiliza a internet como plataforma de execução. A gente tem a Cardinal Studio, a AutoComposer e o Ginga Composer. Mas que também tem uma lógica bem diferente da nossa. A intenção da TV Project é realmente... Dar a possibilidade de acesso de novos players. Por exemplo, as agências de comunicação. Porque assim, hoje em dia, se você quer desenvolver um aplicativo para a TV digital, você tem que saber a tecnologia bem avançada. De linguagem de programação, de hardware, de MPEG 4, esse tipo de coisa. E o aplicativo interativo, ele é principalmente... O conceito dele, a criação dele, a interface dele, é realizado por um programador visual, por um designer, por um publicitário. Então a gente quer viabilizar que esses players também entrem nesse mercado. Esse é o status timeline da nossa ferramenta. Ela ainda não está pronta, exatamente porque o padrão de interatividade brasileiro não está pronto. Então, a cada vez que é lançada uma nova release do Ginga, que é o software que permite a interatividade no Brasil, a gente faz uma modificação na nossa ferramenta, a gente tenta adaptar ela um pouquinho mais. Mas a gente teve uma versão, em meados de 2008, já para o padrão europeu. Porque é o único ambiente que a gente tinha a possibilidade de testar realmente. Porque a interatividade lá já está em uso há algum tempo. Então, em 2008, a gente desenvolveu essa versão para o padrão europeu, que já está em funcionamento. E em 2010, no final de 2002, é a previsão de lançamento, se nada ocorrer errado aí com o nosso Ginga, o lançamento do ITV Project. Algumas conquistas que a gente já teve com o ITV Project em si. A gente teve algumas publicações internacionais, no Euro ITV 2008 e 2009, e no XTV, que é um congresso só de TV digital interativa, que foi realizado pela Microsoft, no Vale do Silício. A gente conseguiu gerar um case bem importante com o ITV Project, que é o Hand Bank, que foi a primeira aplicação de transferências bancárias, a partir da TV, em produção. A gente apresentou no SEAB de 2008 e 2009. Então, se você era correntista de alguns bancos, Santander, Nossa Caixa, Lehmann Bank, você conseguia realmente fazer transferências, fazer pagamento. Mas isso era em produção, mas somente na feira, né? Porque o ambiente por completo da interatividade ainda não está finalizado no Brasil. A gente conseguiu uma parceria IBM. Então, a gente tem alguns produtos IBM inseridos no ITV Project. E a IBM é importante para a gente porque ela dá um apoio fundamental aqui em São Paulo. Como a gente é de Brasília, ela dá todo o ambiente de reuniões, de conferências, até o marketing também eles ajudam. Por exemplo, a gente está precisando fazer uma pesquisa com as emissoras. O pessoal sai ligando para todas as emissoras. Então, é um parceiro muito importante para a gente. E os requisitos da nossa ferramenta a gente está fazendo com as emissoras, principalmente com a Rede Globo de Brasília, que é realmente o nosso público final, onde realmente a gente vai ganhar dinheiro, é com o pessoal das agências de comunicação e das emissoras. Então, a gente está fazendo esse processo de requisito já com as emissoras. Vou mostrar um videozinho agora, que explica mais ou menos o funcionamento do ITV. Aqui é uma página na internet que a gente acessa, faz o login. E a partir dessa interface gráfica, a gente vai construindo nossa aplicação para TV digital. Isso é tudo na internet. É uma página na internet isso. Então, a gente consegue manipular cor, label, imagem, botões, checkbox, combo box, select. Agora é o nosso ambiente de teste. Eu quero testar a minha aplicação, eu envio essa aplicação para o nosso servidor. E o nosso servidor envia a aplicação para o set-top-box, que está localizado remotamente, na nossa infra. E esse set-top-box retorna o resultado da aplicação que está sendo testada nele, para o usuário. Então, eu não preciso comprar o set-top-box, não preciso ter um ambiente de desenvolvimento na minha infra, que é caro, custa em média 50 mil reais um ambiente de desenvolvimento desse. Segunda parte do nosso projeto, aqui na casa, na minha casa, por exemplo, eu acesso, eu tenho um aplicativo que eu busco, por exemplo, um aplicativo de pizzaria. Ele vai lá na minha base de dados, pesquisa se realmente existe aquele aplicativo, e retorna aquele aplicativo via internet, através do set-top-box, para a casa das pessoas. Então, teoricamente, qualquer um pode desenvolver um aplicativo na internet, e qualquer pessoa pode acessar esse aplicativo. E a grande questão aí é popularizar o desenvolvimento de aplicativos interativos e a distribuição. É tornar viável que qualquer pessoa consiga desenvolver um aplicativo interativo, a partir da versão free, e botar isso no ar. Qualquer pessoa pode ter um acesso a esse aplicativo. Alguns impactos no mercado da nossa ferramenta. O crescimento do mercado de soluções interativas para a TV digital, realmente a gente quer fomentar isso. É criar uma mão de obra especializada, que mais pessoas consigam desenvolver aplicativos e aplicações interativas para a TV digital. e a inserção de novos players no mercado, como as agências de comunicação e as emissoras, teoricamente. O que a gente busca? Um mercado internacional, principalmente a América Latina e Europa. Porque, assim, na América Latina a gente tem um certo acesso, porque a gente faz parte do fórum de TV digital, então a gente realmente consegue um acesso aqui nos países da América Latina. Só que lá na Europa ainda é um pouquinho difícil para a gente. Apesar da gente já ter apresentado o trabalho lá, em feiras de lá. Realmente ainda é um pouquinho difícil essa penetração da gente. Ainda mais porque somos brasileiros e acontece um certo preconceito com tecnologia latino-americana. E a gente precisa realmente de um Venture Capital para possibilitar isso, que a gente consiga levar a empresa para a Europa, que a gente consiga levar a empresa para a Argentina e para o Chile, que são dois grandes mercados de TV digital aqui no Brasil. E para isso a gente precisa de dinheiro. E um mecanismo de saída que a gente enxerga é realmente a venda de percentual da solução da empresa a partir de um Trade Sale. E a gente já encontrou alguns interessados. A própria Adobe, ela tem uma linha que faz esse tipo de aplicativos em nuvem e na internet. Por exemplo, Photoshop, agora também está na internet. Você consegue utilizar o Photoshop da mesma forma que essa ferramenta, por exemplo. E, no mais, é isso. Esse é o ITV Project, é o nosso projetinho. Bom, vamos para a sessão de perguntas aqui. Como você está vendo esse atraso em relação ao Ginga? E quanto isso está afetando toda a cadeia de valor de TV digital no Brasil? Pois é, o Ginga, ele passa por algumas questões que são complicadas. A gente tem o pessoal da Telecom que está começando a entrar também no mercado de TV, de IPTV principalmente. E o pessoal está querendo botar o Ginga como padrão de IPTV também. Isso, para a gente, é bom. Porque a nossa ferramenta também geraria aplicativos para o IPTV. Só que tem algumas questões que ainda batem de frente com o governo, com o ministro, com a Rede Globo, que é a grande mandante do país. Então, está um pouquinho travado por causa disso. Os fabricantes também estão travando um pouquinho, porque realmente a plataforma Ginga ainda não está estável, 100% estável. Ainda acontecem alguns erros. E é meio complicado. Se der um pau lá no Ginga, na casa de alguém, der uma tela azul, a pessoa vai reclamar da TV. Que TV vagabunda é essa? Não vai reclamar do Ginga. Mas a gente acredita que... A previsão era que fossem lançados já televisores com o Ginga no Natal, mas não aconteceu, acabou travando mais um pouquinho. E a previsão é que em março agora a gente tenha o primeiro grande fabricante já fazendo a comercialização de TVs com o Ginga. Isso em março agora. Mas é uma previsão. Pode acontecer alguma coisa que ainda atrase um pouquinho. Mas desse ano, com certeza, não passa. Vocês chegaram a pensar em... Você está vindo aqui pedir dinheiro para investidores. Falando que quer levar meu negócio para o próximo nível. Vocês chegaram a fazer algum desenho de plano de negócio? O que vocês precisam? Nossa previsão, isso no Brasil e na América Latina, é mais ou menos essa. Aqui as cores estão um pouco invertidas, mas é... O azul seria o investimento necessário e o vermelho seria o nosso faturamento. Em si, com essa ferramenta no Brasil e na América Latina. Até 2016, que é o ano realmente que vai se encerrar, o sinal analógico, o investimento necessário para que a gente consiga levar essa ferramenta para a América Latina toda e no Brasil é em torno de 5 milhões e 700 mil reais. Mas o modelo é basicamente de venda da solução? É, a gente também tem a parte da publicidade na versão free, na versão gratuita. Só que a gente acredita que realmente o que vai dar uma romontante de faturamento vai ser a comercialização dessa solução. E assim, a gente acredita realmente que esse produto é um produto vendável, que vai entrar no mercado. Já que a gente já teve um feedback muito bom das emissoras, que são os nossos principais, nosso foco de mercado. Então a gente realmente acredita nisso. A gente teve uma conversa também com uma emissora da Argentina, o pessoal ficou bastante interessado nesse modelo. E a nossa projeção é mais ou menos essa, com essa ferramenta. Tá, em relação a essa ideia de desenvolvimento, como que é esse front-end? Ele foi desenvolvido utilizando tecnologia flash, DHTML. E como que fica a edição dessas ações? A agência que vai utilizar, no caso, ela vai ter que ter um conhecimento de uma linguagem de vocês? Ou vai ser direto NCL? Só para entender um pouco, e que nível de maturação que está essa ideia? Tanto tempo você precisa para concluir essa ideia, para colocar no mercado? Tudo bem, a intenção é que o usuário não precise realmente saber nenhuma linguagem de programação, nem Java, nem NCL, nem Lua. Caso queira fazer algo que a ferramenta não consiga, por exemplo, eu quero... Vamos pensar aqui... Não sei, eu quero enviar um SMS a partir do meu aplicativo interativo. Aí você tem a possibilidade de fazer a programação, porque realmente tem algumas coisas que a ferramenta não consegue. Por exemplo, se eu vou desenvolver um aplicativo bancário, a questão da segurança, da criptografia, das chaves, Isso realmente precisa mexer em programação, né? Mas a intenção é que não precise realmente. E ela é bem simples, ela é drag and drop. Se eu quero adicionar uma imagem, eu aperto um botãozinho lá para adicionar a imagem, busco a imagem. Se eu quero mudar a cor, mudo a cor muito simples. Essa é a intenção realmente da ferramenta. E a tecnologia que a gente usou, como eu expliquei, ela é baseada em JavaScript pesado. Pesado é do nível de... Eu estou criando uma IDE de desenvolvimento em uma página na internet. Então a tecnologia que a gente usa é baseada muito em JavaScript, principalmente no Google Web Toolkit, no Yahoo User Interface Library. AJAX, tem muito AJAX. Flash não tem nada. A gente não quis mexer com Flash realmente, porque ia dar uma carregada, ia... Então a gente utiliza JavaScript pesado. E a base dessa nossa ferramenta é um framework que chama Twig, que é o Television User Interface Generator. Que foi o nosso projeto Twig. Television User Interface Generator. Só faltou o tabajara no final, mas... E aí sim, a gente usa uma linguagem que a gente desenvolveu, que é baseada em XML, mas... Para o usuário final é independente. Ele não precisa saber que tem um Twig ali por trás, não precisa saber que tecnologia tem ali por trás. Só precisa fazer a sua aplicação de forma simples. Mais ou menos isso. Marcos, tudo bem? Tudo bem. 11 milhões em 2016. Você está vendendo só software e ganhando 11 milhões. É esse o modelo de receita, é isso? É, esse é o modelo para a América Latina e para o Brasil. Esse é o faturamento anual. Mas o componente do faturamento é venda de software. Sim. Quantas agências ou quantos usuários para chegar em 11 milhões? No Brasil são cerca de 120 emissoras, até 2016, que a gente prevê. Lógico que a gente prevê fechar parcerias, fechar o negócio com as grandes. Por exemplo, eu digo com a... Vou fechar o negócio com a Record. Então, todas as afiliadas da Record seguem a linha, seguem o processo da Record-mãe. Quanto você gastou até agora para desenvolver isso? Tá, estimadamente foi em torno de 600 mil reais. Se a Record investe esse dinheiro e para de pagar até o FII, é possível isso? Se ela quiser desenvolver a ferramenta dela, é possível. É possível. Por que ela não faria? Porque eles não têm interesse, realmente. Por exemplo, a Rede Globo, lá de Brasília, ela não tem nem interesse em botar um desenvolvedor NCL, Java, ali dentro da emissora. Ela quer manter os seus designers. Uma grande emissora, o foco dela, realmente, não é produzir tecnologia. Talvez ela compre a nossa empresa e tire do mercado e utilize aquilo só para ela. Mas, eu acho que, pô, ela entra em desenvolver, pagar 600 mil reais e pagar 30 mil reais, talvez, por licença. Que é um valor relativamente baixo, comparado com as ferramentas que a gente tem lá no exterior. Eu acho que ela tem capacidade de fazer isso. E pelo que eu já vi, já conversei lá no fórum também, elas não têm interesse em desenvolver sua própria ferramenta. Elas querem fazer a aquisição disso. Bom, nosso tempo está acabando. Tem alguma recomendação a mais dos avaliadores? A dica, acho que, assim, não acredito muito que esses caras não têm interesse em fazer coisas desse tipo. A hora que o número começar a fazer a diferença, essa coisa pode mudar, né? Marcos, eu acho muito interessante a oportunidade. Você está procurando um venture capitalist para estratégia. Você tem que cuidar da sua estratégia de receita. Está frágil. Hoje, ela pode não ter interesse. A hora que virar um componente de custo importante, ela faz a análise de VPL e vai ser importante. Pense em diversificar essa coisa de receita. Você parece ter elaborado bastante a questão de custeio. Do investimento, a gente não viu no detalhe o que você precisa. É um valor baixo para você passar o break-even. Você está com subvenção FINEP, você está com o IBM do lado. É um caminho bem legal, parece bem atrativo. Então, cuidado com receita. Como é que você vai pensar a receita disso? É um pouquinho complicado fazer essas projeções para a TV digital, porque a gente ainda não tem um mercado realmente formado, principalmente na interatividade. Você está na frente da demanda ainda. É, então, a gente quebra a cabeça, tenta fazer pesquisa, chama a IBM para ajudar, chama as associações, o fórum. E realmente ainda, nunca vai ser exato realmente esse número. Bom, parabéns, muito boa apresentação. Acho que já correram muito o chão aí, mas tem muita coisa... Obrigado. Obrigado. Obrigado.